Um ex-policial morreu em confronto com a polícia no final da tarde dessa sexta-feira no bairro Cirurgia, em Aracaju. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a operação foi resultado de uma investigação sobre a ação de um grupo criminoso que realizava roubos e arrombamentos no Estado. Segundo o comandante do Policiamento do Interior, Coronel Fábio Hollenberg, os suspeitos se passavam por policiais para manter pessoas como reféns e realizar os assaltos. Ainda de acordo com a SSP, nesta sexta-feira, os policiais abordaram os suspeitos em dois veículos. Eles reagiram e efetuaram disparos contra as equipes. Os policiais reagiram e atingiram o ex-PM, Luciano Santos Andrade. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.